Há quem as considera uma moda e há quem as veja como um dos motores da ressurreição da agricultura portuguesa. Nunca houve tanta procura de plantas aromáticas por parte dos mercados. Esta é por isso uma fileira prioritária para o Ministério da Agricultura e que pode ser a primeira do mundo em modo totalmente biológico. É um dos produtores agrícolas mais conhecidos do país. Luís Alves é o dono do Cantinho das Aromáticas, uma empresa criada em 2002, completamente dedicada a este tipo de plantas. Começou por produzir apenas vasos em viveiro para vender a outros agricultores. Quatro anos mais tarde lançou-se na plantação ao ar livre. Em 3,5 hectares cultiva mais de 20 espécies, mas apenas meia dúzia atinge quantidades significativas para exportação. Ele é o rosto de uma nova vaga de agricultores que descobriram o potencial das aromáticas e que começam agora a ganhar visibilidade. Aromáticas porque é uma paixão, uma panca como outra qualquer. E sobretudo porque por não existir à data em Portugal um projeto semelhante e sobretudo por ser aliciante de fazer alguma coisa de novo. Eu sou um fazedor, gosto de fazer coisas de novo. E porque já tinha ouvido falar muito de aromáticas, mas ainda não estavam implementadas, acho que ficaram reunidos todos os ingredientes para que pudesse avançar com um projeto destes. Antes de iniciar o negócio rumo à Biofac, uma das maiores feiras de produtos biológicos, de lá trouxe a lista de plantas mais procuradas pelos compradores. Entre elas estão a lúcia lima, o tomilho limão, a hortelã pimenta e a erva cidreira. Este ano voltou à feira e regressou com contactos que nunca tinha tido. A minha expectativa era grande. 7 anos depois, já mais experiente, mais maduro, era grande em perceber e já fui ver a feira com outros olhos. Eu fui contactado pessoalmente por vários compradores internacionais de uma forma que nunca tinha sido. Alguns deles vieram visitar-nos, entretanto. Destes anos estou desenvolvido no mercado. Eu nunca tive meilos de Itália. Este ano tivemos meilos de Itália. Tivemos meilos da Polónia. Tivemos meilos da Alemanha, que é o maior comprador mundial. O que se passa neste momento é que nós ainda não chegamos a determinados mercados por não termos volume suficiente. Nos últimos anos têm surgido várias empresas de aromáticas. Estão espalhadas por todo o país, o que revela a enorme capacidade de adaptação destas plantas. Preferem zonas secas e quentes, mas também as encontramos nas montanhas, onde predomina o clima continental, com verões e invernos muito rigorosos. Luís Alves consegue produzi-las em condições ainda mais adversas. Estamos muito próximo do mar. Estamos a 1.700 metros de linha reta do mar. Numa das poucas zonas do país de feição atlântica. Chove muito mais do que seria desejável para muitas destas plantas. Felizmente, parte da nossa arquitetura produtiva, que foi modesta à parte, brilhante, porque não existia, não existia, é de nova, está adequada até ao excesso de água que, em certas alturas do ano, nós por aqui vamos tendo. As telas permitem conservar o calor e regular a quantidade de água que penetra no solo. Além disso, evitam a expansão de ervas daninhas. Isto permite que, durante a produção, pouco mais há a fazer no terreno, se não estrumar. Para Luís Alves produzir aromáticas, é mais fácil que cultivar alfaces. Se eu pudesse trocar o meu sistema imunitário por um sistema que algumas destas plantas desenvolveram para se protegerem das pragas, eu trocaria agora, já. Eu tenho aqui plantas que nunca lhes vi nada pousado em cima. A erva do caril, por exemplo, até mesmo as alfazemas, são plantas muito, muito difíceis de serem atacadas por pragas ou doenças. São plantas que evoluem em meios tão pobres, tão difíceis, que tiveram que criar estratégias notáveis para poderem resistir. Os holocenciais são extremamente agressivos, são tóxicos até, para um sem número de pragas. Além disso, têm propriedades antifúngicas, antivirais, e, portanto, protegem as plantas com um escudo que é absolutamente vanguardista. As produções anuais variam consoante a espécie e a área ocupada. Um hectare de limonete resulta em 3 a 4 toneladas de ervas secas. Já a produção de tomilho atinge apenas os 700 kg. Toda a produção é escoada. Para alguém poder viver disto, como nós vivemos, a área mínima de exploração devem ser de 2 hectares, portanto, 20 mil metros quadrados, úteis. Depois, como estamos a falar da agricultura biológica, explorar no mínimo 4 espécies. É isso que eu aconselho também aos novos produtores. Muita gente me diz, com uma perspectiva mais gananciosa, economicista, qual é que paga mais? Será o tomilho de limão? Então, por que não fazer 2 hectares de tomilho de limão? A minha opinião é completamente contrária à monocultura. Primeiro, porque é um princípio que não faz parte da agricultura biológica. E, segundo, uma questão de senso comum, um exemplo prático da equinácia. Quando começamos a produzi-la, a equinácia vendia-me-la a 6 euros o quilo para a exportação. Entretanto, do outro lado do mundo, a Austrália descobriu a equinácia e começou a fazê-la em grandes extensões. O preço caiu para metade. O ano passado vendia a equinácia a 3 euros e vinho. Continua a produzi-la. É quase uma questão emocional, porque poderia substituí-la facilmente por outra planta. Mas gosto tanto dela, e ela é tão regular a produzir, e está há tantos anos em produção, que optamos por manter. Mas, precisamente para evitar flutuações de preços, tendo um leque de 4 culturas, nós conseguimos minimizar a probabilidade de termos prejuízos. Há plantas que entram no pico de produção logo no primeiro ano, como a erva cidreira, e outras que só fazem ao terceiro ou ao quarto ano. O tempo de vida das plantas no terreno também é variável. A equinácia pode estar 10 anos sem ser substituída, mas a hortelã não ficará mais de 3. Luís Alves tem partilhado toda a sua experiência com inúmeros agricultores, aliciando-os sempre para a produção em modo biológico. As plantas aromáticas e medicinais produzidas de modo convencional, quando chegam ao mercado, têm um valor muito disparo dos produtos obtidos em agricultura biológica. Não só por isso, mas porque depois a montante há também uma forma de estar, uma forma de praticar a agricultura, de conservarmos os recursos, de sermos sustentáveis e, no fundo, preservarmos o planeta para as situações vindouras. O meu sonho é fazer a primeira e fileira do mundo 100% de bio. Nenhum país tem. Nós temos, todos os que se estão a dedicar, estão a fazerem bio, as condições são magníficas. Não demorará muito, já te digo, talvez mais de 2 ou 3 anos, até todos estes novos produtores se instalarem e justificarem um grande projeto de iniciativa privada que há de estar também a rebentar para fazer a recolha e transformação destas plantas em Portugal. A produção de qualidade está a distinguir Portugal no mercado. A Lúcia Lima, produzida no cantinho das aromáticas, já foi considerada a melhor de todas as presentes numa feira europeia. Luís Alves também já foi distinguido como agricultor inovador no âmbito ibérico. Numa altura em que os conflitos sociais avalam alguns dos maiores fornecedores de aromáticas na Europa, como a Tunísia ou Marrocos, abrem-se novas portas aos portugueses. À qualidade é agora preciso agregar quantidade. Queimam-se os últimos cartuchos na corrida aos apoios comunitários e este setor não deve deixar passar da oportunidade.